A bola desviada pelo jogador do esporte, acertou a arbitragem, o esporte rapidamente chega ao campo de ataque com o Marloni, resolveu arriscar pro gol. Luciano, André, Luciano, Samuel, Xavier contra, dois gols do Hernani, aí o esporte empatou o jogo e o Jadson foi fazer o gol aos 41 do segundo tempo, dando a vitória pro time do Corinthians, um adversário duro foi o esporte, que vai tomando a bola, tocou, pra chance do gol! Gol! Se manda, Rodriguinho, vem a passagem do Wendel, toca pro lateral, time do Corinthians chegando ao campo de ataque, Jadson olhou lá na direita, movimentação do Wagner, abriu pra receber, passa o Wagner, Wagner resolveu ir pra dentro, dá até pra chutar no gol, houve desvio, Danilo pega! Futebol na Globo aqui, emoção! Só pra bater o esqueteio, chegou agora na área o time do esporte com o Matheus! Começou o jogo, então, por uma questão de horário, daqui a pouco tem o programa do Fausto, a gente vai acompanhar, a posição era legal agora. Trabalha o time do Corinthians com o Rodriguinho, errou, recuperou. O passe do Wagner, vai chegar no Rodriguinho, conseguiu evitar saída, cruzamento perigoso, Wagner foi acompanhado pelo Matheus, o Wagner agora é com o Bandeira. Ele queria esse canteio, vamos ver se foi ele ou se foi o Matheus Ferraz, que desviou. Uma jogada muito difícil, parece que foi na perna do Matheus. Sai pro jogo o time do Corinthians com o Jadson. Esse é o Edu Tracena. Virou mal o jogo, Edu. Virada perigosa e mal feita, bateu muito fraco na bola. Boa chance pro esporte, domina o Elber, bateu pro gol! Acho que o André não tá olhando ainda, não, ele tá olhando, ele tá esperando que o Bandeira tenha marcado impedimento. Ele está torcendo desesperadamente pra que o Bandeira tenha marcado impedimento. Lançamento feito pro Samuel Gui, bolão pro Michael Leite! Malcom, 44 minutos. Olha a bola sobrando pro Edu Tracena, ficou na cara do goleiro, o toque de cabeça do Daniel! Agora o outro do Daniel, o face é uma grande... Primeiro árbitro, segurou o René, bolão pro Malcom, posição legal, olha o gol! Já!